Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Migos, nesse vídeo aqui eu vou montar um kit de papelaria bem completinho com materiais bem baratos. Todos os itens que eu vou mostrar aqui pra vocês são itens que eu gosto, que eu tenho aqui na minha casa há um tempão já. Vou até resgatar alguns itens mais antigos que faz tempo que eu não uso. Pra mostrar que a gente não precisa necessariamente comprar, tipo, o nosso item mais caro de papelaria pra ter um kit de papelaria legal, algo que você consiga fazer lettering, consiga fazer artes, consiga deixar o caderno bonito. Enfim, um kit de papelaria bem completinho. Então, de verdade, eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e aproveita também pra me acompanhar no Instagram, tá bom? E essa semana aqui teremos vídeos novos todos os dias no canal. Espero que vocês acompanhem, tá bom? Então, vamos lá! Então, gente, separei aqui 16 itens e são materiais que ou eu tenho há muito tempo e realmente quase não tava usando mais ou materiais que eu gosto bastante e sei que tem um preço bem bom. Mas, um adendo, alguns itens como essa brush aqui da classe e essas canetinhas aqui da Acrylex são itens que são vendidos em kits, tá? Então, quando eu colocar o valor aqui na telinha pra vocês, vai ser o valor do kit porque eu nunca encontrei esses itens pra venderem de forma unitária. Então, sem mais delongas, vamos lá mostrar item por item. Lápis preto normal. Esse daqui é da Faber. Eu gosto muito dos materiais da Faber. Acho que tem uma qualidade excelente e um custo-benefício maravilhoso. Esse daqui é bonitinho, perolado, mas grafite por dentro é grafite mesmo, tá? É um lápis normal. A Cis Inspira é uma caneta esferográfica que tem a ponta bem fininha. É uma das canetas com o melhor custo-benefício da vida porque ela é bem gostosinha de escrever e bem, bem, bem barata. A Cigelix é uma caneta em gel que eu tenho gostado bastante e o kit da Cigelix é um kit bem variado que tem cores muito, muito, muito bonitas. Essa caneta preta esferográfica é a Pilot Super Grip 0.7 e é a minha caneta esferográfica preta favorita. Eu realmente gosto muito, muito, muito dessa caneta e eu acho ela muito, muito, muito gostosinha pra escrever. Ela é macia, esse emborrachado aqui dela é sensacional e a ponta também é super fininha, a letra fica super bonita. Essa brush aqui da classe, como eu falei, ela é vendida em kit. Tem um kit com 12 cores e ela tem a ponta... Opa! Então, elas têm a ponta bem fininha e bem firme. É uma brush que eu gosto bastante e eu acho o preço dela, assim, sensacional. Ah, e uma coisa interessante, eu já comparei essa caneta aqui da classe com o kit da Léo e Léo e assim, as duas canetas são idênticas. Eu não sei o que acontece, eu só sei que muda a marca que aparece aqui na caneta, mas de verdade elas são, tipo, a mesma caneta. Coloquei também um corretivo em caneta, porque eu amo corretivo em caneta, acho um ótimo substituto pra caneta branca. Eu gosto muito de usar caneta branca ou corretivo em caneta nos meus títulos. Acho que é um detalhe que deixa o título em si super bonito e geralmente o corretivo em caneta é mais barato que a caneta branca e funciona tão bem quanto. De marca-texto, eu coloquei dois marca-textos fininhos, que são esses aqui da CIS, o CIS Lumine Pastel. Tem o kit com as seis cores, mas também você encontra pra vender separado. E eu gosto demais desses marca-textos, tipo, muito, muito, muito mesmo. Gosto muito das cores, uso bastante. E peguei essas duas cores, porque já dá pra fazer bastante coisa só com elas. E um outro marca-texto que eu escolhi também é esse daqui, ele é da Bismarck, e eu tenho ele há um tempão, ele tá customizado, porque eu customizei ele aqui pro canal. E eu coloquei esse outro marca-texto, porque a ponta dele é grossinha e é bem legal pra fazer título. E peguei também essas sete cores de canetinha. Esse kit aqui da Acrylex tem de 12 cores e 24, e é um dos kits de canetinhas com as cores mais diferentes e mais legais que eu já encontrei por aí. E bom, agora que eu já apresentei pra vocês cada um desses itens, vamos lá ver como eles funcionam na prática. Então, nesse caderno eu separei a função que eu gosto de designar pra cada um desses materiais que eu separei aqui. Pra títulos maiores, eu com certeza usaria o marca-texto maior, que tem a ponta maior, mais larga, porque eu acho que fica muito mais bonito, combina muito mais com o título maior, a largura do marca-texto ser maior. Deu pra entender? Acho que deu, né, gente? E eu também usaria a canetinha cinza ali, do kit de canetinhas, pra fazer sombra. E também o corretivo pra fazer o brilho da letra. O que vocês estão vendo, gente? Dá um super charme pra letra, fica super bonita, eu sempre, sempre, sempre uso. E se você acompanha o canal faz um tempinho, você já deve estar careca de saber esse truque. A brush preta eu usaria pra títulos, um pouco menores, e também pra subtítulos, assim como eu tô mostrando aí pra vocês. Eu gosto bastante dessa pontinha dela ser um pouquinho menor, porque eu consigo fazer letras menores. Eu acho muito bonita a letra com a ponta pincel, assim, pequenininha, sabe? Essa ponta não é, assim, das menores, existem pontas menores, mas ainda assim é uma ponta que dá pra fazer a letra um pouquinho menor. Já as canetinhas a gente consegue usar pra mil e uma funções. Seja pra destacar tópicos, deixar os tópicos coloridos, destacar pontos importantes, ou até mesmo palavras-chave. Geralmente, a canetinha tem a cor muito viva, muito bonita, e o resultado final, na hora de colocar um pouco de cor nas nossas anotações, também fica muito legal. Já as canetas esforográficas, a preta eu uso pra textos corridos, pra anotações, enfim, texto, 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 no geral mesmo. E a azul pra respostas que eu acabo passando a caneta, ou até mesmo anotações que estão dentro de tópicos. E a caneta em gel também dá pra usar no texto corrido, fica super, super, super bonito. Mas também dá pra usar no desenho de gráficos, outros desenhos que te ajudem na compreensão da matéria, ou até mesmo tabelinhas. Eu gosto muito de fazer minhas tabelinhas do meu bullet journal, das páginas do meu bullet journal, usando a caneta em gel. Porque diferencia da caneta que eu uso pra escrever as minhas anotações, as minhas atividades, e também fica mais bonito. E como eu sei que vocês gostam de ideias de títulos, e eu também gosto bastante, e separei alguns materiais bem coloridos, eu também fiz essas outras duas ideias de títulos um pouco menores, onde a gente consegue usar os outros materiais também. E bom, amigos, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu tenho entendido que você pode muito bem reaproveitar os materiais que você já tem aí na tua casa, pegar materiais que estavam ali meio esquecidos, jogados de canto e reutilizá-los novamente. E me deem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Por hoje é isso, agora eu vou embora, só que amanhã eu tô de volta. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Sai amanhã!